Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal, onde exploramos os mistérios mais fascinantes do Espiritismo. Hoje, estamos prestes a embarcar em uma jornada única e esclarecedora, guiados pelas incríveis revelações da médium renomada, Vandinha Lopes, sobre um dos ícones mais reverenciados do esporte automobilístico, Ayrton Senna. Desde sua trágica partida em 1994, as perguntas sobre o destino de Senna no plano espiritual tem ecoado em corações de fãs e admiradores ao redor do mundo. E agora, Vandinha Lopes nos presenteia com insights profundos e emocionantes sobre a jornada espiritual desse lendário piloto. Ao longo deste vídeo, mergulharemos nas palavras de Vandinha Lopes enquanto ela compartilha detalhes íntimos sobre o momento do desencarne de Senna. Ela nos guiará através de suas percepções sobre se era chegada a hora certa para Senna deixar este mundo e adentrar ao plano espiritual. Mas as revelações não param por aí. Vandinha nos presenteia com um vislumbre fascinante da vida além da vida, descrevendo a atmosfera espiritual que envolve o legado de Senna e como ele é recebido pelos que já partiram antes dele. Além disso, exploraremos detalhes pouco conhecidos sobre a vida e a carreira de Ayrton Senna, oferecendo uma visão mais profunda do homem por trás do volante e do ícone que ele se tornou para milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, prepare-se para uma experiência única e esclarecedora, enquanto mergulhamos nos mistérios do além e nos conectamos com a essência eterna de Ayrton Senna. Estão prontos para essa jornada emocionante? Então, vamos começar a desvendar os segredos do além com Vandinha Lopes como nossa guia. Mas antes de adentrarmos nesse vídeo, gostaria de deixar os créditos para o canal Detentor dos Direitos Autorais. O canal Planeta Podercast, o link estará na descrição desse vídeo. E para aqueles que desejam se unir à nossa corrente de orações, que deixem seus nomes. Se você está enfrentando desafios, questões familiares complicadas ou lidando com vícios, como tabagismo, álcool ou outras substâncias, por favor, compartilhe o nome seu ou de seus entes queridos. Juntos, poderemos direcionar nossas preces a todos que vocês amam. Nosso objetivo é oferecer o suporte espiritual necessário durante os momentos difíceis por meio de nossas preces e vibrações positivas direcionadas. Para aqueles que ainda não se inscreveram em nosso canal, convido-os a fazê-lo agora mesmo. Ao se inscreverem e deixarem um like em nossos vídeos, vocês nos ajudam a continuar levando estas mensagens transformadoras para mais pessoas. Juntos, podemos espalhar a luz e o conhecimento que tanto nos orientam em nossa jornada terrena. Agora, vamos ao vídeo. Ayrton Senna Uma qualidade de alma, num grau superior, uma alma que se encontra numa paz muito grande. Na verdade, um anjo reencarnado, então já era um anjo quando estava no plano da terra, continua sendo esse anjo no plano espiritual. O desencarne para ele foi tudo muito sutil, ativando caminhos e desenvolvendo uma vitória incrível. Tanto a vida, quanto agora a morte, que no caso é o desencarne, são duas qualidades totalmente viáveis e saudáveis. Aonde para mim viver nesses dois mundos e ter convivido com eles, nada foi diferenciado. Aonde a bondade se encontra diante dos bons pensamentos e do meu convívio. Agradeço a Deus por tudo que vivi. Agradeço aos meus familiares por tudo que compartilhei nessa vida. Aonde hoje me encontro saudável e merecedor. Ele está super bem resolvido. Uma alma que mesmo em vida já tinha esse padrão, essa qualidade, todo esse mérito. Hoje, no plano da espiritualidade, para ele não mudou muito, porque ele continua tendo e fazendo com tudo, com muito amor. Em nenhum momento se revoltou, e em nenhum momento questionou o desencarne. Vive bem. Continua sempre, sempre. Aqui traz. Serei eternamente grato aos meus familiares. Pela educação, pelo convívio e pelas oportunidades. Aqui traz a benção o tempo inteiro. Onde ele agradece o tempo inteiro. Significa que não volta mais. Então, no grau, não traz muita informação, porque ele já está no grau superior também. Então, ele está bem elevado no laço da espiritualidade. Super bem resolvido. Ele, enquanto viveu, ele era muito espiritualizado, né? Ele era bastante católico. E as doações, o tempo inteiro. Eu falo, é um guru, né? Sem ter a religião, assim, focada, né? Fazia o tempo inteiro a doação. A instituição dele, até hoje, ajuda muita gente aí, a irmã dele toca. Você vê, mesmo no plano da espiritualidade, né? E está bem, super bem. Não retorna. Isso está muito claro dentro dele, né? Dessa alma, aonde vive muito bem. E continua sendo... Ele agradece muito o campo familiar. O tempo inteiro, o agradecimento ao lado família. Aqui traz, assim, muitos acham que eu estou num questionamento pelo rompimento. Mas em nenhum momento me apeguei a nada. Então, ele está super elevado no plano da espiritualidade. Muito bem resolvido. Porque as pessoas podiam questionar que ele morreu muito cedo, né? Fazendo o que ele amava e poderia... Para ele está ótimo. Para ele foi o momento certo. Estou super grato por tudo. Agradeço por tudo que vivi. E hoje agradeço ainda mais pelo padrão que vivo. Então, ela agradece tanto do lado de cá, quanto do lado de onde está hoje. Certo. Está tranquilo. Uma alma super bem resolvida mesmo. Mas isso desde o início? Desde o primeiro momento? Desde o início. Porque aqui traz que, ao estar encarnado, ele já carregava o lado superior da espiritualidade. Então, como se fosse um anjo reencarnado. Fazendo ali a missão física, né? Correndo atrás do que ele gosta. Mas, na verdade, por mais que ele esteja... Estava encarnado, vivia mais o plano da espiritualidade. Então, o desencarno para ele não fez tanta diferença. Porque, mesmo em terra, ele já vivia mais o plano da espiritualidade do que o físico. Então, se fosse fazer um check-up ali... Vamos pôr ali... 60% era o nível espiritual. 40% dele era a terra. Então, ele era bem mais na evolução... Ele era bem mais voltado à evolução espiritual do que à física. O desencarno para ele não ter sofrimento nenhum. Nenhum. E... Você quer falar? Pode falar. Não, é engraçado que ele... É isso. Ele foi tão rápido, né? A existência dele foi rápida, eu acho, assim. Mas marcou... Ele continua sendo presente, não só no imaginário. Porque ficou só coisas boas. Como nas instituições e tal. Mas, parece que ele... Eu anotei isso aqui. Ele tinha os sonhos dele, tipo, coisas simples, assim. Ele queria ser pai, queria ir para a Disney. Ele queria defender a Ferrari. E ele dizia... É, isso eu não concordo muito que é tão simples, assim. É, para ele eu acho que é. Eu acho que para ele, talvez. Ser pai? É, ser pai é... Não, tem que... Não, tem que defender a Ferrari. Defender a Ferrari, né? Mas, é... Tipo, ele estava sempre trabalhando. Meio que isso era uma coisa que ele falava. Que ele não... Ele não vivia a vida mesmo. Ele estava sempre ocupado, sabe? Meio que era esse o diálogo. A questão dele com a vida, assim. E amava, amava muito. Super tranquilo, muito sutil, muito. Muito sutil. Bonzinho, né? Ele era bonzinho pra caramba. Um anjo. Ele era o cacá da Fórmula 1, né? É... E vamos para o... Mas e vocês o que acharam dessas declarações a respeito do grande Ayrton Senna? Concordam com a médium Vandinha? Comente, emita a sua opinião que é fundamental para nós. Lembrando que o nosso objetivo é passar a mensagem e jamais denigrir nenhuma religião ou credo. Obrigado por chegar até aqui. Já deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder um só vídeo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e sua família.